Atenção por aranjo da lua Saciar essa loucura Dentro de ti, canta o coração E essa alma necessita de visão Solta o coração Não te enche a minha matura Dentro de ti, canta o coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Entrece um peixe Parecer um alinhão em cada cara e mergulhar Fazer uma folha de amor pra te cantar Passar a noite claro Dentro de ti, canta o coração Um beijo Parecer um alinhão em cada cara e mergulhar Fazer uma folha de amor pra te cantar Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para o meu Deus Para o meu fim Caraca Beijo ao mesmo E viver Para sempre Vendo de ti Quero curtir um alinhão em cada cara e mergulhar Quero curtir um alinhão em cada cara e mergulhar Quero curtir um alinhão em cada lugar Pero vig Geez do que pensa em cada cara e mergulhar Facilharia em cada cara e mergulhar Dentro de ti, um peixe, vai inventar a cara da sua escura Vai fazer o leitura de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti, para sempre, dentro de ti Obrigado